Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Claudio Fonseca, continuamos aqui a nossa série de vídeos nos pernoites. Vamos começar mais uma vez respondendo as perguntas e comentários dos vídeos anteriores. O Gabriel mandou, fala Claudio, seu voo chegou que horas em Campinas? Eu lembro agora que horas chegou porque teve alguém que me mandou o vídeo da minha chegada em Campinas. Foi por volta de 2h30 da tarde, um pouquinho depois das 2h30 da tarde foi a hora que eu tinha chegado lá em Campinas. Eu recebi esse vídeo no Instagram aqui do canal. O Ricardo falou, legal saber da tua rotina, saudade da família, deve ser forte, mas o importante é a parceria dos envolvidos e a realização profissional. Forte abraço e obrigado. Valeu Ricardo. Eu agora estou num voo aqui de 5 dias, era um voo de 12, aí passei 4 dias em casa, agora estou num voo de 5 dias, volto e passo mais 4 dias em casa. E aí tem uma sequência de alguns voos mais curtos em que é 1, 2 dias e eu volto para casa, uma sequência ali de curso também e tudo mais. Então, acaba ficando mais tempo em casa, na verdade não é mais tempo em casa, acaba ficando menos tempo em casa, mas volta mais seguido, vê a família mais seguido. O Rodrigo mandou o bem-vindo de volta, comandante. E o Cauã, você opera no 777 Cargueiro? Sim. Se sim, em um voo Cargueiro, quantas pessoas vão na cabine contando com os pilotos? Tem comissários? Então, o número de pilotos é o mesmo número de pilotos dos voos de passageiros. Eles vão depender, assim como no avião Cargueiro, como no voo de passageiros, do tempo de voo. Então, se o tempo de voo for curto, se o tempo de voo ou dos voos que você vai fazer é curto, são 2 pilotos. Se ele é um pouco mais longo, 3 pilotos, e se é um voo muito longo, aí vão ter 4 pilotos, independente de ser cargueiro, independente de ser passageiro. O número de pilotos não varia por ser cargo ou ser passageiro, mas varia, sim, pelo tempo de voo, tá? Tem comissários? Não, não tem comissários. Nos aviões cargueiros, exclusivamente cargueiros, não tem comissários. Comissários são requeridos quando você estiver voando um avião de passageiro com passageiro a bordo. Inclusive, um avião de passageiro não é necessário que tenha comissários a bordo, tá? Existem aí os ferry flights, os voos de translados, em que os pilotos fazem esses voos sem comissários. Desde que não tenha passageiro, tá? Pode ter, sim, pessoas da empresa, pessoas que são treinadas a operar aquele avião ou que conhecem aquele avião e que vão seguir as instruções dos pilotos caso alguma coisa aconteça sem ter os comissários ali atrás, né? Esse é o caso do que a gente chama nos voos cargueiros dos supernumerários, que é, por exemplo, os veterinários que vão com a gente para cuidar dos animais, por exemplo. Esse pessoal, eles têm treinamento, obviamente, para esse tipo de operação e para aquela aeronave específica ali, os pilotos fazem um briefing com eles antes da decolagem, explicando como vai se prosseguir em caso de emergência, né? Mas, assim como eles têm um treinamento prévio e o trabalho deles é justamente fazer esse acompanhamento nos aviões, eles têm também um treinamento prévio para isso, tá? O que a gente passa ali para eles é as diferenças, né? Às vezes, o número de portas da aeronave é diferente, às vezes, a área em que eles estão, por exemplo, no 47 é uma área no segundo andar, aí vai alguns aviões, ou melhor, no caso do 47, não tem a porta lá no segundo andar, né? O pessoal tem que descer em caso de emergência tiver que evacuar, tem que descer para o primeiro piso, digamos assim, para poder evacuar, então essas diferenças aí são passadas pelos pilotos para esse pessoal, tá? Quando não tem comissários, quando é um avião cargueiro, por exemplo, como você perguntou aí. Beleza, Cauã? Já o Janilson mandou, boa noite, muito obrigado pelas respostas, um forte abraço, apenas mandando uma mensagem aí pelas respostas que eu dei para ele nos últimos vídeos. O Bolívar mandou, parabéns pela série de vídeos, acompanhei desde o primeiro, apesar de não ter comentado até o momento. Você passa informações técnicas de uma maneira realmente clara e de fácil entendimento. Obrigado, Bolívar. E aí ele tem uma dúvida, sua empresa opera 777 com motores Prattney Whitney, Rolls-Royce ou o GE, o General Electric 90? Nas versões de menor potência ou são todos os GE 90 115? Na minha empresa, na empresa que eu opero no momento, são todos os General Electric 90 de 115 mil libras de empuxo, tá? Seja para o 200, para o 200 cargueiro ou para o 300, todos eles têm o mesmo motor, porque a empresa acaba economizando quando ela tem o mesmo motor para todas as aeronaves, né? E as mesmas peças para todos os motores, é o mesmo mecânico para todos os motores e para os pilotos também é a mesma operação para todos os motores. Eu não lembro se é o Prattney Whitney ou os Rolls-Royce que no 777 tem até um tal de N3, né? Tem três carrosséis de compressores, o que não é, por exemplo, verdade na versão do GE 90. Então, assim, nem esse tipo de treinamento de diferença aí a gente precisa ter, tá? Então a gente opera sempre com os mesmos motores. O que a gente tem é um problema de controlabilidade no 200, quando a gente está muito leve e tem muita potência disponível. Mas aí o cálculo de performance ele leva isso em consideração e a gente tem que estar atento às limitações ali na performance para decolagem e para pouso, né? Para pouso também existe uma velocidade mínima, né? Existe, na verdade, uma velocidade mínima para decolagem e uma velocidade mínima para pouso nessas aeronaves, tá? Então é porque a gente opera os mesmos motores. Coisas operacionais aí que eu não vou entrar muito em consideração aqui, porque não era a pergunta em si, mas que quando a gente acaba falando dos motores é o que me vem à cabeça, né? Num motor que foi dimensionado para o 7700 e ele acaba sendo usado também no 200, tá bom? Obrigado pela pergunta aí, Bolívar, e qualquer outra dúvida, diz que você está aí desde o primeiro vídeo, esse já foi o vigésimo vídeo, esse aqui que eu estou fazendo é o vigésimo primeiro, então demorou 20 vídeos para você comentar aí, mandar uma pergunta, alguma coisa, eu espero que você continue assim daqui para frente a ideia que a gente possa bater esse papo aí. Eu tenho certeza que devem ter outras dúvidas aí, inclusive dos vídeos anteriores, qualquer coisa eu estou aí à disposição, tá? O Rafael, excelente vídeo, muito obrigado pela motivação, desistir jamais, o Rafael perguntou algumas dicas que eu dei no vídeo anterior ali sobre o início, principalmente, da carreira de piloto, né? Luiz Antônio, olha, eu manjo inglês, mas em português você soa nativo, isso não tem preço, eu sei as razões do vídeo em inglês e entendo, parabéns, não dá para deixar de acompanhar. Obrigado, Luiz. Como eu disse, o canal devagarinho está se transformando num canal somente em inglês, mas, obviamente, eu sempre digo, principalmente os membros têm preferência aí para pedir vídeos em português caso eles não dominem aí o inglês, né? Eu esqueci de comentar que o Ricardo é membro aqui do canal, o Rodrigo também que mandou mensagem também é membro aqui do canal e o Rafa também é membro aqui do canal. 3 membros que mandaram mensagem nos últimos vídeos, assim como o MegustaRN, e é isso aí, foram os 4 membros que mandaram mensagens. Continuando aqui, o Marcos Vinícius, ótimo vídeo, Fonseca, aproveitar para você me tirar uma dúvida de algo que descobri recentemente no 737, que na condição de arremetida ao clicar no toggle, uma vez ele entra em GoAround e segue arremetida. Ok, até aí já sabemos, mas que descobri que se clicar uma segunda vez ele entra em algo, acho que seria a potência máxima, talvez? É isso sim, tá? É explicado, vamos tentar explicar de uma maneira simples. Quando você aperta no botão de decolagem ou arremetida e você estiver no ar, ele vai entender que é uma arremetida e ele vai aumentar a potência, caso o autotrottle esteja conectado no 737, para você manter uma razão de subida entre mil e dois mil pés por minuto. Ou seja, se o avião estiver leve, ele não precisa aplicar a potência total. Se o avião estiver muito pesado e você estiver nessa situação e não atingir esses mínimos aí, ele vai aplicar a potência total já do início, porque ele não conseguiu atingir esses mínimos aí, tá? Vamos botar aí uma média de mil e quinhentos pés, tá? Se ele não conseguir atingir essa média aí de mil e quinhentos pés, ele vai aplicando potência para manter essa média, tá? Mas independente de você estar leve ou você estar pesado, se você quiser sim sempre arremeter com a potência máxima disponível para arremetida, você aperta nesse botão de decolagem arremetida duas vezes. Tendo o autotrottle conectado, a segundo apertão, né, que vai levar ele para maior potência. Volto a dizer, se você já estiver utilizando a maior potência no primeiro toque devido ao peso da sua aeronave, devido a sua condição no momento, um segundo toque não tem como te gerar mais potência, tá? Mas a condição mais normal é que sim, no primeiro toque você tem uma potência reduzida que auxilia na controlabilidade da aeronave durante a arremetida e você não precisa utilizar a potência total, assim como a maioria das decolagens a gente não utiliza a potência total, então na aproximação menos ainda. Porque na aproximação você já está mais leve do que a sua decolagem, você já tem velocidade, né, você já tem a inércia da sua aproximação e você está em algum ponto acima da pista, né, ou então tudo isso você já está numa posição melhor que a decolagem, então você não precisa normalmente de toda a potência para arremetida. Mas se você quiser, mesmo nesses casos, aperta mais uma vez no toque e a arremetida continua normalmente, mas com uma potência maior, nesse caso a potência máxima de arremetida. Não é só para o 737, tá? Que eu saiba todas as aeronaves Boeing são assim. Não vou garantir que todas são assim, porque eu não voei todos os modelos, eu não sei os sistemas de todos os modelos, mas por exemplo, no 737 é assim, no 787 é assim, no 777 é assim, são as aeronaves que eu tenho a carteira, né, que eu tenho algum tipo de treinamento. No 747 eu acredito que seja da mesma forma e assim sucessivamente, beleza? Então não é só para o 737, é um sistema da Boeing esse. O Megusto RN falou lá que os terraplanistas não param, devido a explicação que eu dei sobre o pessoal que ainda acredita que a terra seria plana, né, que não dá para acreditar como em 2024 a gente ainda tem gente que pensa que isso pode ser verdade. E ele também mandou uma outra dúvida. Ele disse que é uma dúvida simples, mas não é tão simples assim não. Na tela de Approach Ref do 737, lá no FMC, temos as velocidades conforme Flap para selecionar. E abaixo tem o Wind Correction, né, correção de vento, que geralmente aparece mais 5. Essa correção é feita como? Eu incremento da Vref mais 5 nós? Exemplo, Flap 40, Vref de 140 mais 5 nós, velocidade de aproximação, 145. E Vref aí colocou entre parênteses, cabeceira, igual a 140. É isso mesmo? Forte abraço e obrigado. Espero um dia poder lhe agradecer pessoalmente por tudo. Sim e não, tá? Vou tentar explicar aqui algumas coisas e algumas coisas elas são complexas, porque quando a gente lê a teoria e quando a gente pega as cartas e as tabelas de performance da Boeing, a gente faz uma certa mistura com alguns termos, tá? Ah, primeiro, o que que é essa correção de vento? É a mínima velocidade, ou melhor, é a velocidade que você vai colocar acima da sua velocidade de referência para a aproximação. Ou seja, você vai precisar, o avião ali te dá, baseado no seu peso, uma velocidade de referência, mas não é a velocidade que você vai fazer a sua aproximação. Para fazer a sua aproximação, no caso do 737, você precisa sempre vir com uma velocidade, no mínimo, 5 nós acima da velocidade de referência. E no máximo, 15 nós acima da velocidade de referência. Até alguns anos atrás, essa velocidade máxima era de 20, tá? A Boeing já reduziu para 15, tem uma explicação, não interessa o porquê, mas, basicamente, hoje, então, para o 737, nós temos uma velocidade de referência, desculpa, uma velocidade de aproximação, que ela é igual à velocidade de referência entre mais 5 e mais 15 nós, tá? No que que ela é baseada? Ela é baseada no wind correction, ou seja, na correção de vento. Ou seja, ela é baseada no vento que você vai pousar, tá? Qual que é a direção e a intensidade do vento que você vai pousar. Basicamente, o que interessa para nós é a componente do vento de proa ou do vento de cauda que você está recebendo. A ideia é que sempre você pouse com vento de proa, mas existem algumas situações em que a gente pousa com algum pouco vento de cauda. É permitido isso, tá? E aí, como essa correção é feita? Você sempre vai pegar a componente do vento de proa, o quanto você tem de vento influenciando na sua aeronave de frente, e você vai dividir esse valor por 2. Quando você divide esse valor por 2, é esse valor que você vai colocar para a correção de vento. Digamos que você tenha um vento de 10 nós, você vai dividir por 2, vai dar 5, essa é a sua velocidade de aproximação, sua velocidade de referência, mais 5 nós. Se você tiver um vento de proa de 14 nós, você vai pegar 14, vai dividir por 2, isso vai dar 7. Então, a sua velocidade de aproximação vai ser a sua velocidade de referência, mais 7. Lembrando que sempre que for menos do que 10 nós, você vai dividir por 2. Por exemplo, você tem 6 nós de proa, você vai dividir por 2, vai dar 3. Mas o mínimo que você precisa adicionar é 5, tá? Então, sempre que o vento estiver abaixo de 10 nós de intensidade, você sempre vai ter 5. E é muito corriqueiro a gente ter o vento abaixo de 10 nós, ou ao menos uma componente igual a 10 nós ou menos na aproximação. Então, a maioria dos pousos são feitos com velocidade de referência, mais 5. Como o limite é 15, você pode ter até 30 nós de proa. Então, se você tiver 30 nós de proa, você vai pegar 30, vai dividir por 2, vai dar 15. Então, você tem a sua velocidade de aproximação igual a sua velocidade de referência, mais 15 nós. E se tiver 40 nós de proa, você vai pegar 40, vai dividir por 2, vai dar 20. Mas como você não pode passar de 15, você vai manter ali 15 nós como velocidade, como correção de vento para a sua velocidade de aproximação. Beleza? Então, o único problema que tem aqui nessas velocidades de correção de vento é que a Boeing diz que você vai utilizar metade da componente de vento, do vento padrão, do vento normal, do vento contínuo e toda a rajada de vento. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você tiver com um vento de proa de 8 nós e uma rajada de 16, você vai pegar os primeiros 8 nós, vai dividir por 2, vai te dar 4. Aí, agora, você vai ver, de 8, que era o meu vento normal, meu vento contínuo, para 16, são mais 8 nós. E aí, esses 8 nós, você não divide por 2. Você vai manter ele total. Então, você tinha 4 nós do vento contínuo e mais 8 de rajada. 4 mais 8 dá 12. Então, a sua velocidade de aproximação vai ser a sua velocidade de referência mais 12 nós. Lembrando sempre, então, é metade do componente de vento de proa do vento contínuo, mais toda a rajada de vento. Toda a diferença entre o vento contínuo e a rajada, sempre esse cálculo sendo no mínimo 5 nós, no máximo 15. Isso não vai mudar, tá? Tem um outro porém também. Se for vento de cauda, aí vento de cauda, você não tem uma componente de proa. Então, para vento de cauda, a componente de proa é 0. Se a componente de proa é 0, você vai acabar utilizando o mais 5. E uma coisa que a Boeing coloca também é que se você tiver rajadas nesse vento de cauda, a princípio você não coloca também. Então, se você tiver 3 nós de cauda com rajada de 10, você não vai colocar nada, porque esse vento é de cauda. E esse não colocar nada, que coloca no mínimo de 5 nós, que esses 5 nós, mais uma vez, no mínimo, sempre vai estar lá. É um pouco complexo, porque quando a gente falar de vento de través, você vai ter uma, digamos assim, você tem um vento de través de 10 nós com rajadas de 20. Bom, se o vento é de través de 10 nós, a componente de proa é 0. Então, 0 dividido por 2 vai dar 0. E aí, quanto é a rajada dessa lateral aí? Ah, entre 10 e 20 nós são mais 10, então você vai usar a velocidade de referência mais 10 para a sua aproximação. Então, basicamente, você vai usar tudo que for do teu través para a proa, metade do vento constante, mais a tua rajada. E tudo que for de cauda, você vai, basicamente, desconsiderar. E esse cálculo, sempre no final, tem que dar entre 5 e 15. Se não der, se não chegar a 5, você usa 5. E se passar de 15, você usa 15. Beleza? Essa é a teoria. Isso é para o 737 e para operação com autotrótel desligado. Pouso manual, autotrótel desligado. Se você for fazer uma aproximação automática, piloto automático acoplado, pouso automático, aí a tua velocidade vai ser sempre velocidade de referência mais 5. Porque a Boeing escreve que o autotrótel, mesmo do 737, ele reage mais rapidamente quando você tem uma perda de velocidade do que quando você tem um ganho de velocidade. Então, por mais que tenha um vento maior, uma rajada maior ou algo do tipo, o autotrótel do 737 vai sempre acabar deixando você com uma velocidade um pouco maior. Ou seja, o autotrótel do 737, ele erra para mais e nunca para menos. Então, por isso que você mantém a velocidade sempre em mais 5, que se tiver essa variação de vento aí, a velocidade naturalmente vai acabar ficando acima desse 5 e o avião vai fazer a aproximação ali e o pouso sem problema nenhum, tá? O que eu queria agora comentar é sobre essa parte que você escreveu ali. Velocidade de referência 140, mais 5, VAPP de 145, e VREF entre parênteses cabeceira 140. Essa parte da VREF que fica um pouco complexa, tá? O que é a VREF? A VREF é a velocidade de referência que os pilotos de teste da Boeing utilizaram quando estavam fazendo os testes com esse avião. Então, quando os pilotos de teste fazem os voos para criar essas tabelas de performance, eles não usam uma velocidade de aproximação. Eles já vêm na aproximação com a velocidade de referência, tá? Porque eles são pilotos de teste e eles estão realmente testando qual que é a distância de parada da aeronave, tá? Então, ali eles não estão... Inclusive, as técnicas de pouso são diferentes. Alguns pousos eles têm que também fazer para certificar o trem de pouso, quanto o trem de pouso aguenta, no peso máximo de pouso, inclusive no peso máximo de decolagem. Então, tem diferentes técnicas, diferentes valores que eles vão utilizar. E eles utilizam, então, essa VREF. Essa é a VREF que você vai cruzar a cabeceira da pista? Não, tá? A ideia não é que você tenha uma velocidade de aproximação e que você cruze a cabeceira numa VREF. A ideia da Boeing é que você venha na velocidade de aproximação e mantenha essa velocidade de aproximação até próximo ao arredondamento, até o início do arredondamento, em que a partir dali, sim, você vai começar a perder um pouco de velocidade para, idealmente, tocar a pista na velocidade de referência. Então, basicamente, você vem na aproximação, na velocidade de aproximação, você inicia o flare, reduzindo o seu motor, e como você está tirando potência e colocando o seu nariz em cima para fazer o flare, isso faz com que você perca a velocidade e, idealmente, você toca na pista na VREF. Por que, idealmente? Porque, obviamente, a gente não fica controlando o nosso pouso baseado na VREF. Mas é mais ou menos o que acontece, tá? O que a Boeing diz também é que se você tocar muito abaixo dessa velocidade, mais do que 5 nós abaixo da velocidade de referência, existe a chance de você bater a cauda, tá? Então, o ideal é que você toque na VREF com, no mínimo, velocidade mínima de VREF menos 5. Obviamente, a tua velocidade máxima é ali, se você, por exemplo, tiver numa velocidade de aproximação de 145, então, o ideal é que você aproximasse com 145, essa é a máxima velocidade que, teoricamente, você iria tocar, né? Porque você não deveria estar acima dela. O ideal é que você tocasse com 140 e o mínimo é que você tocasse com 135, tá? Então, algo entre 135 e 145 para o toque está dentro dos padrões, idealmente, tocando com 140, que seria a sua VREF mesmo, tá? Mais uma... Algo à parte disso, que a Boeing também diz que você vai tocar na VREF mais aquela correção da rajada de vento, tá? Vou dar um exemplo. Lembra daquele caso ali, mais uma vez, em que você tinha 8 nós de proa, você dividiu por 2 esses nós de proa, ficaram 4 nós, e aí você tinha mais 8 nós de rajada. A gente adicionou 8 mais 4, ficou 12, tá? Então, basicamente, a Boeing diz que, nesse caso, você vai perder ali em torno de 4. Desses 4 nós aí que você tem do vento padrão, você vai perder no arredondamento mesmo, tá? E esses 8 nós que você tinha mais da rajada, ele vai estar presente, tá? Então, você tocaria nesse momento, tá? Você tocaria o chão numa condição normal com aquele extra ali da rajada, porque se a rajada não está acontecendo no momento do toque, é essa a velocidade que você vai ter. Obviamente, ou desculpa, se a rajada aconteceu justamente um pouco antes de você tocar e você estava mantendo um pouco mais de potência para conseguir manter aquela velocidade de aproximação, incluindo a rajada, se no momento do arredondamento essa rajada sumir, ela for embora, você vai perder esses 8 nós aí de uma forma, digamos assim, quase que imediata. E aí vai acabar trazendo você de novo para V-Ref e não abaixo dela. É por isso que você mantém esse adicional aí, tá? Então, basicamente, a gente toca na V-Ref, mais a correção da rajada de vento, se ela existir e ela estiver acontecendo no momento do toque. Se ela não estiver acontecendo no momento do toque, essa diferença aí vai fazer com que você acabe tocando na V-Ref de qualquer maneira, beleza? Expliquei esse detalhe aí, porque acredito que você entenda dessa operação pelas dicas aqui que você me deu, né? Pelos valores que você colocou. Eu só queria deixar bem claro que essa V-Ref não é para você cruzar a cabeceira. Você ainda vai cruzar a cabeceira ali a 50 pés com a sua velocidade de aproximação, tá? E no 737, por volta de 30 pés é que a gente inicia o arredondamento, é por volta de 30 pés também que a gente começa a reduzir o motor. Então, lembra, a tua aproximação inteira, inclusive até o momento que você vai iniciar o seu arredondamento com velocidade de aproximação, para depois tirar o motor e tentar tocar na velocidade de referência, por volta da velocidade de referência, tá? Beleza, obrigado pela pergunta. Eu tenho um vídeo para fazer sobre isso, mas não é um vídeo muito simples, né? Eu quis botar, botei aqui alguns valores, mas acho que expliquei de uma maneira geral tudo, mas assim, para quem não entende da aviação, para quem não entende de V-Ref, de V-APP, não sabe esses números aí que eu e o Megusta estamos falando, é difícil de ter isso na cabeça e ter uma big picture, né? Ter um... conseguir entender. Por isso que eu criei uma série de slides ali e eu quero falar e quero fazer um vídeo sobre isso, mas ainda não deu tempo, tá? Assim que eu tiver essa possibilidade, eu vou falar e fazer um vídeo sobre essa correção de vento aí no 737, beleza? Lembrando mais uma vez, isso é para o 737 com autotrottle desligado e, por incrível que pareça, é também para o 737 com autotrottle desligado. Mas aí vai parecer que algum piloto de 737 aí me fala, não, mas eu não faço isso, nunca faço isso. Sim, porque você pousa com autotrottle ligado, esse é o normal do 737, e aí é o que eu disse, no caso do 777 ou no 737, você vai usar VRF mais 5. Existe uma condição, algumas condições onde no 777, mesmo com autotrottle, a gente usa VRF mais 10, então no 777 é um pouco diferente, a gente não tem essa correção de vento, basicamente é autotrottle conectado ou vai ser mais 5 ou vai ser mais 10 em determinadas condições e é assim. E para autotrottle desconectado, que ninguém faz, tá? Ao menos na minha empresa ninguém faz, na empresa que eu, por exemplo, na Latam aí do Brasil, acredito que ninguém faça também. Eu sei que a Air France faz, a Air France é uma que faz o pouso com o 777 autotrottle desconectado, aí nesse caso o pessoal tem que corrigir o vento, igual é o 737 lá, porque a questão toda é, como o autotrottle da Boeing, ele sempre te mantém numa velocidade, se for para errar, ele erra para cima, então o autotrottle conectado, você não vai ter um grande problema de perda de velocidade na final. Agora todas essas ajustes são feitos para que o piloto voando na mão sempre tenha uma margem maior, se o vento for maior, para conseguir manobrar essa aeronave ali próximo ao solo e não pousar abaixo da velocidade de referência. Beleza? Obrigado aí pela pergunta, o MegostaRN. O Diego Ferreira, a última pergunta que nós temos aqui. Show o comando do seu trabalho, sempre acompanhe seus vídeos, impressionante como você organiza seu tempo, trabalho e com sua vida pessoal. Comenta aí como você faz para ter essa disciplina, com todos esses fusos, sempre bem disposto a ensinar e gravar vídeos para o YouTube. e com mais disponibilidade de tempo... Aí ele diz, eu com mais disponibilidade de tempo acabo procrastinando e muitas vezes sem disposição de estudar. Forte abraço. Diego, eu vou dizer o seguinte, eu acho que me falta tempo. Como eu acabei de dizer, eu gostaria de criar um vídeo sobre correção de vento. Mas aí eu fico pensando assim, eu tenho que também pensar, cara, se eu criar esse vídeo sobre correção de vento, eu já criei os slides, eu já perdi um tempo criando o slide aí. Foram algumas horas em cima dos slides ali para tentar trazer essa situação da maneira mais simples possível. Mas para eu gravar o vídeo, em torno de meia hora para eu gravar o vídeo e passar esses slides aí. Aí eu fico pensando, cara, quantos que vão ver esse vídeo? E quantos estão interessados realmente nesse vídeo? Quantos vão clicar ali no vídeo, vai ver que é muita teoria e vai passar? Então eu também tenho que, que assim, meio que otimizar meu tempo para tentar fazer alguma coisa que eu ache que vai dar resultado, como esses vídeos aqui que eu estou fazendo para vocês. Por que eu acho que esses vídeos dão resultado? Não estão dando tanto quanto eu gostaria, mas eu estou dando a oportunidade para vocês mandarem comentários, mandarem dúvidas, sugestões, aqui para a gente bater um papo, né? Eu sei que vocês não estão aqui comigo no momento, mas vocês mandaram a sua dúvida e não é algo que veio da minha cabeça, é algo que está vindo aí do outro lado, que está vindo de vocês. É por isso que eu acredito nessa forma de conteúdo. E aí o resto do canal está indo para aquela conteúdo em inglês, porque é o que o YouTube tem mostrado, que o pessoal volta e revê e vê mais uma vez. E é isso que a gente já comentou em outros vídeos, tá? Mas eu não tenho tanto tempo assim. Tanto é que eu tenho que normalmente fazer uma coisa ou outra, tá? Por exemplo, na cidade do México foi um pernoite um pouquinho maior, eu tive tempo de trabalhar um pouco ali numa ajuda que eu estou dando para o pessoal do F.S.2 Crew. Eu fui visitar as pirâmides e aí já não sobrou tempo de ir na academia. Eu estou aqui em Chicago hoje, vou terminar esse vídeo aqui e a minha ideia é terminar esse vídeo e ir para a academia que eu faço. Na verdade, eu fui na academia três dias atrás, então já passou, aliás, dois dias atrás. Ontem eu não fui porque eu estava voando, hoje já é um dia que eu preciso ir de novo. Então eu tenho que ficar me equilibrando aí entre essas coisas, entre tentar manter uma vida saudável, com um pouco de academia, com um pouco de caminhada. Mas nos dias que eu faço esses passeios, como nas pirâmides, já não deu para ir. No dia lá em São Paulo também que eu fui ver o jogo do São Paulo e do Palmeiras, já foi um horário que eu comecei a me arrumar quatro e pouco da tarde para ir para o estádio. Já era o horário que eu ia para a academia também e não consegui fazer academia lá em São Paulo. Então por isso que no próximo pernoite, que é esse aqui que eu estou em Chicago agora, a minha ideia é ir para a academia e deixar o resto para segundo plano. Se eu tiver tempo depois que eu voltar da academia para gravar um outro vídeo, alguma coisa, aí eu vou trazer. Então algumas coisas eu sei que eu preciso fazer, que é no pernoite gravar um vídeo aí para vocês, e eu levo em torno de meia hora, uma hora para gravar esse vídeo. Então eu tenho esse tempo aí, é algo que eu tenho que disponibilizar. Até por isso eu acho que é algo que eu vou fazer até o final do mês que vem, até o final de junho. Não sei se eu vou continuar no segundo semestre com esses vídeos, porque eu não gosto de ter justamente esse compromisso, de ter que fazer esse tipo de vídeo. Às vezes tem outras coisas mais importantes para fazer, mas como eu me comprometi com vocês, a ideia ia ser até o final do ano, mas nos primeiros vídeos eu falei para vocês. Vamos ver como é que vai. Possivelmente isso aqui vai até a metade do ano, e depois da metade do ano, talvez não em todos os pernoites, mas em alguns que eu tenho um pouco mais de tempo, ou alguma coisa muito específica para falar, ou se vier muitas dúvidas nesse vídeo aqui, eu estou há 32 minutos comentando de dúvidas e comentários dos últimos vídeos. Então se eu lanço esse vídeo agora, o 11º, e tem várias perguntas, vários comentários, várias dúvidas, obviamente a gente vai discutir, vai trazer aqui mais um vídeo sobre isso. E assim vai ir seguindo então. Essa é a ideia. Com relação à disponibilidade de tempo, outra coisa que eu falo, é que a gente tem mais disponibilidade de tempo do que a gente imagina. Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia ir para o trabalho de carro, lá no Oriente Médio? Poderia. Eu poderia, felizmente, poderia comprar um carrinho pequeno lá para mim, e agastar um valor X aí, para ter um carrinho. Nesse caso aí, as coisas no Oriente Médio são um pouquinho diferentes. Não é tão difícil, e os carros são muito mais baratos, principalmente um carro simples, um carro compacto, que eu poderia ir pagar com o que a empresa me dá de dinheiro para transporte. Mas eu fico pensando, bom, eu vou gastar um pouquinho para comprar esse carro. Obviamente que no final das contas, eu ainda vendo esse carro, quando eu não precisar mais utilizá-lo, mas obviamente você tem sempre uma perda ali. Outra coisa, eu vou gastar um pouco de gasolina. Não é muito, mas eu vou gastar gasolina. Outra coisa, às vezes se eu fizer um voo de 12 dias, ou de 5 dias, como eu estou fazendo, esse carro vai ficar lá no tempo, no estacionamento, e aí vai ter uma deterioração maior do carro. Eu vou ter que lavar esse carro mais seguido também. Então tem uma série de fatores, que também financeiramente influenciam. Obviamente que é um pouco mais barato, tudo isso a longo prazo, do que fazer o que eu estou fazendo, que é ir para o aeroporto de Uber. Mas o que eu penso? A diferença é pequena, e aí eu uso esse tempo no Uber, para ver o plano de voo. Então, por exemplo, eu não preciso acordar em casa 20 minutos mais cedo, para preparar o meu iPad, e ver o plano de voo em casa, e dirigir para o escritório. Desculpa, dirigir para o trabalho. Então eu acabo fazendo o download do plano de voo em casa, e nesses 25 minutos que eu levo de casa, até o aeroporto de Uber, é o tempo que eu tenho para ver o plano de voo. Então eu consegui aí ganhar 25 minutos na minha vida, gastando um pouquinho a mais só, a longo prazo, só um pouquinho a mais, para não precisar, por exemplo, acordar tão cedo, ou poder ir dormir um pouquinho mais tarde, enfim, ajeitar o meu tempo dessa maneira. Então, às vezes eu vejo aí, eu no Brasil, de vez em quando a gente acaba utilizando metrô, acaba utilizando ônibus, eu sei que muitas vezes, esses meios de transporte, eles estão lotados, e aí você não tem muito o que fazer, mas muitas vezes eles também não estão. A gente também tem que ser crítico até determinado ponto, porque obviamente, no horário de rush em São Paulo, o negócio é complexo, mas nem todo mundo está ali no horário de rush. Então, mesmo que você use, seja o Uber, seja um trem, seja um ônibus, enfim, você tem esse tempo aí para fazer alguma coisa, seja para você ler um livro, seja para você escrever alguma coisa, seja para você escutar uma música, que talvez você vai pegar um outro horário, que você estiver escutando música, e fazer outra coisa. Então, o negócio é organizar o seu tempo aí, para que você consiga estudar. Colocar uma meta de estudar uma quantidade de horas, X por dia, é a mesma coisa que ir para uma academia, enquanto você não coloca uma meta, e você não começa a se cobrar, e não começa a ir atrás, você vai sempre arrumar motivo para não ir, motivo para não fazer. E eu, felizmente, tenho bastante tempo nos voos, por exemplo, o voo de ontem do Oriente Médio aqui para Chicago, foram quase 15 horas de voo, sendo que dessas 15 horas, 6 horas e 40 eu tive de descanso. Como eu tive uma boa noite de sono, eu não passei 6 horas e 40 descansando, mas não fazia sentido eu ir lá para a cabine, e ficar sem fazer nada na cabine. Então, eu estava lá na minha área de descanso, trabalhando no guia do 737, formatando ele de acordo com o guia do 777, porque eu fiz o do 737, depois eu fiz o do 777, e eu vi que o do 777 ficou melhor na nova formatação que eu utilizei. E agora, então, eu estou refazendo o guia do 737 nessa nova formatação. E outra coisa que eu falo para o pessoal que quer começar um projeto, quer começar alguma coisa, às vezes a gente tem... Ah, um avião passando aqui em cima. Às vezes a gente tem algo na nossa mente e a gente quer começar praticamente terminando aquilo, ou do jeito que a gente espera que um dia possa ser. O meu canal aqui, ele nunca começou do jeito que eu esperava que ele pode ser ainda no futuro. E se fosse assim, eu não teria nem começado o canal. Eu já tenho algumas coisas que eu utilizo nas minhas gravações, como o Stream Deck, que tem uma transição de cena, que eu consigo colocar e tirar minha webcam, colocar e tirar um áudio ou outro, meio que dar uma editada ao vivo. Inclusive, quando eu estou fazendo transmissões ao vivo, eu consigo fazer essas mudanças em tempo real. Então, é algo que foi aprimorado, que no início não estava aqui. É algo que eu fui aprendendo a utilizar o programa e agora com o Stream Deck eu tenho os botões para fazer isso sem precisar ir para a tela do aplicativo. Mas os meus vídeos ainda não têm edição. Então, qual que é um problema? Às vezes eu falo alguma coisa errada e eu vou descobrir que eu falei errado no impulso ali do que estava falando e passa, tá? E eu não tenho tempo, disponibilidade e capacidade para editar esses vídeos. Então, ele vai para o ar mesmo assim. Nem para botar uma legendinha embaixo ali, porque o pessoal que edita vídeo sabe que não é só o tempo que você vai editar, né? É o tempo que você tem para importar esse vídeo, depois editar o vídeo, e depois exportar ele de novo, e depois mandar ele para o YouTube. Então, essas coisas tomam tempo que eu não tenho essa disponibilidade para fazer. Mas eu espero que o meu canal chegue ao ponto de algum dia de eu poder ter alguém que faça isso para mim. E, obviamente, essa pessoa que vai fazer não vai fazer de graça, vai precisar ganhar uma certa grana, que não é o caso que acontece ainda com o canal. Então, por isso, vocês veem também, e eu comento às vezes, o canal está indo para o lado inglês, e não é para que eu ganhe mais dinheiro com o canal. A ideia não é que no final do mês tenha mais dinheiro na minha conta bancária, tá? Eu não preciso do YouTube aqui para aumentar a minha receita ou para cobrir o que eu tenho em casa. Enfim, eu como pioto, e na minha carreira, no momento que eu estou, eu ganho o suficiente para mim, para a minha família. Está zero estresse. Agora, eu gosto disso aqui. Eu gosto de estudar, eu gosto de tentar passar um pouco da minha experiência, e eu vejo que, às vezes, um vídeo editado, alguma coisa mais complexa, poderia melhorar. Só que eu só vou conseguir melhorar se eu conseguir, por exemplo, pagar alguém para fazer isso, porque eu não consigo fazer, tá? Então, a minha disponibilidade de tempo também não é a ideal para mim, mas é o que eu consigo fazer. E, como eu estava dizendo, o ideal é que você, então, comece. Faça alguma coisa, tá? Se você, sei lá, se você quer escrever um livro, escrever uma música, se você quer começar uma faculdade, um curso, cara, se você não der o primeiro passo, que é começar, e depois ir aprimorando, conforme você está indo, conforme as coisas vão acontecendo, você nunca vai chegar lá, tá? Eu dei o exemplo do guia. O guia do 737 começou de uma forma, depois eu vi que, quando eu fui fazer o do 777, como eu tenho uma maior experiência atual no 777, é mais fácil para mim, eu lembro das coisas, assim, sem precisar ir acessar o manual do 737, como eu faço, então as coisas começaram a acontecer mais rápido, e aí eu tive tempo para pensar num outro tipo de formatação, e esse tipo de formatação ficou muito melhor. Agora eu estou perdendo um tempo trazendo aquele guia do 737 para essa formatação. Faz parte, né? Perdi esse tempo, mas era um guia que já estava aí, que o pessoal já conseguiu usar, e agora vai ficar ainda melhor. Então a ideia é essa, né? Começa com o que você tem, faz o que você tem, faz o que você consegue, e devagarinho as coisas vão acontecendo, tá? Devagarinho você vai melhorando, assim como eu acredito que o canal aqui está melhorando. Eu ainda não tenho equipamentos bons, eu ainda não tenho alguém para fazer a edição que eu não tenho tempo e não vou ter tempo, talvez é algo que eu só teria tempo de que eu me aposentasse, que eu espero que demore ainda uns... fazendo a minha conta aqui uns 18 anos, tá? Eu espero que é o tempo que demore ainda para eu me aposentar, mas a ideia é essa, né? Não parar, vai fazendo, é cada dia um pouquinho, que vai chegar um ponto aí que você vai estar fazendo as coisas e você não vai estar notando mais tanta falta ou você vai estar utilizando melhor o seu tempo, beleza? Sobre os voos, cheguei aqui em Chicago ontem, vindo direto do Oriente Médio, o 737-700, avião de passageiro, voo lotado, eu estava com uma tripulação B, ou seja, eu descansei na primeira fase do voo, na primeira metade do voo, acabamos indo para a cabine na segunda metade do voo, eu não fazia parte da dupla de pilotos que estava efetivamente voando a decolagem e pouso, e a partir de hoje eu saio daqui, daqui para Bruxelas, aí tem um dia de descanso lá em Bruxelas, na verdade praticamente dois dias em Bruxelas e de Bruxelas eu volto para a minha base. Esses dois voos que eu vou fazer agora são em dois pilotos, estou voando com um comandante muito legal, um comandante espanhol, já tenho uma certa experiência e aí ele pediu o que eu queria fazer, se eu queria voar a etapa para Bruxelas ou a etapa para Dorra, eu falei para ele, olha, vamos ver como vai, porque se o tempo estiver bom na primeira etapa, eu prefiro fazer a primeira etapa porque daí eu já garanto que eu vou fazer uma decolagem, que eu vou fazer um pouso, porque às vezes no último, no retorno para a base, a empresa pede para que a gente faça um pouso automático para testar a aeronave ou algo assim, e aí pouso automático é só feito pelo comandante, então eu não posso fazer a aproximação, então eu acabo perdendo o meu pouso lá. E aí eu falei com ele, ele pediu se eu fazia muito voo como terceiro ou quarto piloto, e eu tenho feito muito esse ano, e aí ele falou, não, já que você está fazendo tanto voo assim, você não tem tanto pouso esse ano, você vai fazer os dois, desde que a condição meteorológica esteja boa, obviamente, já comentei em outros vídeos, existem algumas situações que a empresa pede que o piloto em comando, que o comandante seja quem está operando os controles da aeronave para decolagem e para pouso, mais uma vez, os dois pilotos têm o mesmo tipo de treinamento na aeronave, mas é uma questão de responsabilidade do voo em si, que é muito diferente do comandante para o copiloto, então em alguns casos a empresa obriga que o comandante seja o piloto que está efetivamente voando, seja voando na mão ou seja comandando o piloto automático, então ele disse se essas condições não acontecerem você faz esses dois voos aí eu vou ser o pilot flying nos próximos dois voos. O tempo aqui em Chicago hoje deu uma fechada, mas como a gente sai a meia-noite daqui não acredito que vai ser um problema, a tendência é que melhore e está piorando agora porque o tempo está esquentando e aí a gente tem CBs num canto ou em outro então acredito que meia-noite já vai ter passado tudo agora é nove da manhã tem bastante tempo aí eu acho que não vamos ter problemas para sair daqui o tempo na Europa está muito bom sem grandes problemas aí nos últimos dias e acredito que vai continuar assim então não tem por que mudar. No Oriente Médio as coisas estão um pouco estranhas teve alagamento em Dubai esses tempos esses quinze dias atrás talvez mas quando nós saímos lá do Oriente Médio ontem não tinha nenhuma nuvem no céu já estamos aí nessa transição para o nosso verão lá no lá no Oriente Médio para o nosso verão aí no Hemisfério Norte né o oposto aí do pessoal que me acompanha no Brasil então as temperaturas realmente vão aumentar muito agora lá no deserto e e acaba que a gente tem cada vez menos chuva cada vez menos nuvem então é dificilmente a gente vai ter algum tipo de problema meteorológico lá no Oriente Médio daqui para frente tá até os próximos três ou quatro meses aí normalmente é um é um tempo relativamente fácil de se voar apesar de problema com performance por causa da alta temperatura normalmente a gente não tem condições meteorológicas que afetem a aproximação ou o pouso numa situação em que o comandante tem aqui efetivamente voa aeronave tá então eu acredito que esses próximos dois voos aí eu vou fazer com o Pilot Flying e se tiver alguma coisa interessante nesses últimos dois voos aí ou melhor nesse voo daqui para Bruxelas eu trago no vídeo lá de Bruxelas né que é o segundo e último pernoite que eu tenho nessa chave de voo mais pra frente aí vocês vão ver mais um voo possivelmente de Manila vai ter um de Bangkok também que foi acionado para ir para Bangkok e eu vou ter um voo cargueiro para China para Shenzhen na China lugar que eu nunca fui na verdade se eu não me engano eu já tinha ido para Shenzhen depois eu fui ver que eu tinha ido para Shiamen que não é a mesma coisa então é um lugar novo aí que eu vou conhecer na China raramente eu tenho operado em lugares novos depois de praticamente sete anos aqui nessa nova empresa voando o Triple 7 eu já fui para muitos lugares no mundo então é raro de ter um aeroporto novo de ter um lugar novo e esse mês vai ter então eu vou trazer um pouco com certeza das informações do que eu achar de curiosidade do que eu achar de novo do que eu achar de diferente na operação lá em Shenzhen como o vídeo ficou dessa vez cumprido não é falta de tempo aquele caso lá do nosso plano de voo de falar da sequência da documentação do plano de voo eu vou colocando para frente é sempre um assunto que vai vir a partir do momento que a gente não tem o que comentar não tenha comentários de vocês não tem um negócio diferente aí eu volto aqui abro o plano de voo e a gente segue da onde a gente parou galera que está acompanhando aí essa série desde o início eu tenho certeza de que não vai ficar preocupado com isso porque ela em algum momento vem essa documentação aí em algum momento vem beleza? então grande abraço a todos mais uma vez gostaram deixe seu like compartilhe com seus amigos compartilhe com as suas famílias a ideia aqui é bater um papo o mais informal que eu puder ser e obviamente algumas vezes eu tenho que entrar em questões técnicas porque às vezes vem perguntas técnicas também mas a resposta vai ser direcionada tecnicamente ou não dependendo do que eu senti da pergunta e de quem está fazendo a pergunta beleza? então um abraço e até a próxima a próxima Obrigado.